Você está no iGoDrops, a sua dose de notícias. O canal da GMMTV voltou com as suas atividades normais aqui no YouTube. Para quem não estava sabendo, o canal oficial da GMMTV aqui no YouTube foi roubado e seus vídeos excluídos da plataforma. E já foi lançado o trailer oficial de mais um Pinoy BL. A série Filipina, ela será estrelada pelos atores Paul Cervantes e Kennedy Nakar. Irá mostrar a conturbada história de amor do casal Divan e Landon. O BL, ele contará com 10 episódios de 25 minutos cada e ainda não possui a sua data de estreia. E o diretor Neil postou mais atualizações sobre o BL Between Us. Em sua conta do Twitter, ele disse que as gravações ainda irão demorar porque o governo tailandês ainda limita a quantidade de pessoas no local das gravações. Cinco no total. O ator Prem, ele será o responsável por cantar a trilha sonora do BL. E que ao que tudo indica, ele já gravou. Seu elenco está praticamente formado e os atores já estão estudando os seus roteiros. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Conheça as nossas outras redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter com o nome Aigo Doramas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.